Os livros são importantes, não por quem os escreve, mas por quem os lê, e por aquilo que eles fazem com o que lê e com as ideias que vão surgindo. Quando alguém me diz, epá, te lhes é um jogo. É o quê? Ah pá, é uma obra. É o quê? Eu posso ter acesso, posso aderrar nos vossos posts, nas vossas interações uns com os outros, naquilo que vocês vão comunicando e posso tentar perceber, por exemplo, como é que eu vos posso influenciar num determinado tema. Quando a Zezé fala a língua portuguesa como um esperanto dentro desse universo que nós temos em relação a mim, eu acho que ela tem toda razão. As crianças não percebem. São palavras simples. Autocarro, cabóio, perma, travão, isso tudo é grego para eles. Portanto, faça a produção mundial de livros. Cada livro que lermos, em quatro mil que nós estamos a ler, para não tirar-se o peso de cima, normalmente não o leio muito. Eu não digo humor, não tem poder nenhum. Eu digo humor, não tem o poder que as pessoas acham que ele tem. É uma luna, sempre regata sobre sete de sete. O caminho é como o poema. Para onde quero perceber, ainda não existe. Por isso, no bolso, trago apenas a moeda de Heisenberg, com o saldo da minha vida. Ainda não existe. Por isso, no bolso, trago apenas a moeda de Heisenberg, com o saldo da minha vida.